Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos colher um caixo de banana muito lindo, olha isso olha o tamanho desse caixo de banana prontinho, aqui está o nosso caixo de banana, já retiramos do pé e olha que delícia as bananas estão tão gordinhas que chega racharam, olha isso, madurecendo naturalmente não tem nenhum tipo de agrotóxico, são 100% orgânicas, olha que maravilha quase não tem casca, a casca é bem fininha, essa é a banana maçã e é uma delícia um cheirinho maravilhoso, olha isso, totalmente saudável, uma delícia gente, a banana é uma fruta que não pode faltar na sua mesa ela tem bastante benefício para a nossa saúde, é muito boa ela regula o intestino, evita as câimbras musculares, reduz a pressão arterial, melhora o humor e ajuda a combater a depressão fortalece o sistema imunológico, ajuda a prevenir o envelhecimento precoce ajuda no controle do colesterol e mantém a saúde do coração ela também ajuda a prevenir câncer no colo, fornece energia para a realização de atividade física reduz o apetite e previne a formação de úlcera gástrica, muito bom, não é mesmo? aqui já são outras bananas que eu já tinha em casa, já estão passando de madura bem madurinha, inclusive a casca já está preta, olha isso e hoje vamos estar aproveitando essas bananas para estar fazendo um doce de banana com calda cremosa, que é uma delícia olha aí, a casca está preta, mas a banana por dentro estão boas então dá para aproveitar para fazer o doce tranquilamente não jogue essas bananas fora, vamos aproveitar para início vamos ter que descascar as bananas é muito simples, é só apenas retirar as cascas que elas estão todas boas, como podemos ver olha isso, estão todas boas, saudáveis retirando a casca de todas as bananas e se tiver alguma, com alguma parte estragada só é retirar com a faca, que ela vai ficar boa que vai dar para aproveitar para o nosso doce então, vamos continuar o nosso trabalho só descascando as bananas é muito fácil, muito simples e retirando essas partes que estão estragadas não tem segredo nenhum, apenas retirar a casca que elas são todas saudáveis, como podemos ver algumas que estão com algumas manchinhas pequenas manchinhas então é só cortar com a faca que está resolvido o problema eu vou continuar descascando todas essas bananas e já já eu volto para estar dando continuidade ao nosso trabalho prontinho, aqui estão as nossas bananas já descascadas já limpinhas agora vamos para o próximo passo que é cortar as bananas você pode amassar ela para ficar tipo o doce de banana que vende no mercado mas eu prefiro o doce em caldo então vamos cortar todas as bananas em rodinhas assim, desse jeito é muito fácil, rápido e simples não tem trabalho nenhum é muito simples, muito rápido olha isso vou terminar de cortar as bananas e já já eu volto para dar continuidade ao nosso trabalho prontinho, as bananas já estão cortadas aqui tem mais ou menos um quilo de bananas para um quilo de bananas nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar cravo, canela e uma colherzinha de sal para realçar o sabor para não ficar muito enjoado agora vamos caramelizar esse açúcar e em seguida colocaremos as bananas o açúcar já está no fogo para ser caramelizado eu vou deixar ele derreter um pouquinho quando estiver no ponto eu volto para continuar prontinho, o açúcar já está caramelizado agora vamos adicionar as bananas agora nós vamos adicionar o sal o cravo e a canela e vamos dar mais uma mexida olha aí olha como já está lindo agora vamos deixar terminar de cozinhar e já já voltamos para ver o resultado já está fervendo olha um pouco do doce como está lindo é muito rápido olha isso daqui a pouquinho já está bom e depois de 5 minutos o doce já está pronto olha isso o ponto do doce é esse quando começa a soltar da panela está bom o doce agora é só deixar esfriar desligar o fogo e deixar esfriar e prontinho prontinho pessoal aqui está o resultado do nosso trabalho rendeu bastante aqui estão apenas duas poçõezinhas desse doce que ficou uma delícia tem para mais ou menos uns 5 potinhos desse em apenas 5 minutinhos após o açúcar está dourado é só jogar as bananinhas dentro que ficam prontos após 5 minutinhos não demora nada é super rápido e fica uma delícia olha que lindo que ficou o nosso doce super douradinho muito cremoso uma delícia olha isso olha a cor desse doce muito cremoso é uma delícia uma ótima opção de sobremesa e também fica uma delícia com sorvete acompanhado com sorvete fica muito bom e essa é a dica de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo olha que lindo que ficou o nosso doce maravilhoso gente está bom demais se você gostou do vídeo gostou da receita deixe seu like compartilhe com seus amigos se você não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações e aguarde até o próximo vídeo um forte abraço e que Deus abençoe a todos e aí e aí e aí e aí Obrigado.